Bora mais, hein? Jotinha, divulgações Oito no Sarsen Vai ficar bem voo não, Felipe, vai tocar ainda O tempo todo a Javes teve sua mão Pra entrar e sair quando quiser Fazer o que deve e vier Você foi a baixada do meu coração Vai morar no peito da decepção Bota a voz do Nunes Da minha vida, a pior E que linda Você foi Da minha vida, a pior E que linda Você morava no meu coração O tempo todo o Javes teve suas mãos Pra entrar e sair quando quiser Fazer o que deve e vier Você foi a baixada do meu coração Vai morar no peito da decepção Você foi Da minha vida Prazer demais, hein? Prazer demais, hein? Prazer demais, hein? Prazer demais Daqui a pouco tem tendência do forró Daqui a pouco tem jocão Eu se tome voz, reconheço Eu se tome voz, reconheço Mistura de medo e desejo Estou aplaudindo a sua coragem De me ligar Eu sempre estava só alimentando Uma loucura da tua cabeça Mas quando ouvi tua voz Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor, guardado Tanto tempo A gente se imprimindo a dor Por contar Só na praçaria Só como eu desejo Eu passei o melão de som Forró com a abriga Zé Branca Vai, eu descia Na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Só pra só que eu pego antes Eu sei que como as mãos eu mandei Na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu pego antes No fundo, sempre fomos bons amantes Bora, Pedro No fundo, sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo É o fim daquele medo É o fim daquele medo Fala, é salventa aí Fala, amigo Esse tal de voz eu reconheço Misturado entre o desejo Tô aplaudindo a sua coragem De me ligar Eu sei que estava só a lutar Uma loucura na tua cabeça Quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor Guarda-me Tanto tempo Que eu te segurando a toa Vou contar de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer É a hora que eu te beijei É a hora que eu te beijei É a hora que eu te beijei É o fim daquele medo bom 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 O acondicionado quis a gente suando A TV falou, mas já tá gente se amando O teto cê tá esperando Um dia sem você parece um ano Temos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando e já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Tô ficando louco só no imaginar Já pensou, o acondicionado quis a gente suando A TV falou, mas já tá gente se amando O que cê tá esperando Já pensou, o acondicionado quis a gente suando A TV falou, mas já tá gente se amando O que cê tá esperando Um dia sem você parece um ano A TV falou, mas já tá gente se amando Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez perder meu gado Com a mora no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Que menina indecente Aí não aguantei, falei que o meu coração sente O inferno do seu amor Deixar de ser pião Ouvir maldão, meu violão Não deixo não, não deixo não Trocar o meu chapéu pra usar já Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Trocar o meu chapéu pra usar já Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vá lá e se vê Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Que menina indecente Aí não aguantei, falei que o meu coração sente É que o inferno do seu amor É na fé que ela se chama Já disse a pião, meu violão Não deixo não, não deixo não Trocar o meu chapéu pra usar já Trocar o meu chapéu pra usar já Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vá lá e se vê Eita, que a barriga toca virar Isso que é bom entrar mais com a gente ver Olha o corno e o faro Vai, vai, vai Mata a saudade Essa pegada do vovó furacão no vovô Ao vivo na aguazão Aqui tá bom demais Ele lá no bar Vai, vai Quando eu me enxorando Começou a falar O que tava passando Melhor Falou que levou pra ele Que perdeu tudo pra sua mulher Agora tá sem jeito No meu Deus Vou dizer qual é Assim Mulher foi embora Levou tudo do marido Agora o meu menino É cordeiro e faleiro Mulher foi embora Levou tudo do marido Agora o meu menino É cordeiro e faleiro É cordeiro e faleiro É cordeiro e faleiro Agora o nome dele É cordeiro e faleiro É cordeiro e faleiro É cordeiro e faleiro Agora o nome dele É cordeiro e faleiro Daqui a pouco tem filho Viva de envolvente Pra ver que nem chupar Vai, vai, vai A possibilidade Lascar Mulher de mar Ele lá no papo tem filho Ele lá no papo tem filho Começou a falar O que tava passando Falou que levou pra ele Que perdeu tudo pra sua mulher Agora tá sem jeito No meu Deus Vou dizer qual é Mulher foi embora Levou tudo do marido Agora o nome dele É cordeiro e faleiro Mulher foi embora Levou tudo do marido Agora o nome dele É cordeiro e faleiro É cordeiro e faleiro É cordeiro e faleiro Agora o nome dele É cordeiro e faleiro É cordeiro e faleiro Agora o nome dele É cordeiro e faleiro Olha o furacão do vovô, levando o Lunes, cadê o Gilberto, é felicidade, transmitindo tudo ao vivo, vai, 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 vai Todo mundo quer saber, o que você quer, que é lançar, que é curtir, que é mexer Todo mundo quer saber, o que você quer, que é lançar, que é curtir, que é mexer Carnaval 2018, tem Chicabana, Corvão, Furacão, Corvão E de Alcântara e Banda Vontagem já lá, o Zé Pereira de novo ali Tem que ver, não ouviu Joga essa porra pra cima, vai Tava metendo Todo mundo quer saber, o que você quer, o que você quer Vai pra cá Joga essa porra pra cima Essa é a pegada do vó Todo mundo quer saber, o que você quer, que é lançar Todo mundo quer saber, o que você quer, que é lançar Quem me vê, não viu Essa é a pegada, vai, Furacão, vai Tava mel Todo mundo quebrado Tava metendo Fazer aqui, ó Isso é a coisa saideira, volta em seguida Tem Vamos, Valverde Deixa a pegada do vó O curador do vó Vota essa porra Onde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco eu vou se ligar Já tem como a moça gritar Mas as paredes tem ruídos O que era pra se subir E aqui dá mais um Vamos acordar esse pé Enquanto eles estão indo trabalhar Faço amor gostoso de novo Vamos acordar esse pé Enquanto eles estão indo trabalhar De novo Eita porra Onde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco eu vou se ligar Será que tem como a moça gritar é bom demais Seguindo a mão Mas as paredes tem ruídos O que era pra se esconder Pega uma toque social Vamos acordar esse pé Fazer inveja Enquanto eles estão indo trabalhar Faço amor gostoso de novo Vamos acordar esse pé Daqui a pouco Daqui a pouco tem tendência do forró Falando do barbó O cantor Moçada do Cangasso com a gente acompanhando E ao ver Essa pegada no ramo Por a cama E o Cangasso do forró Tá bom E o Cangasso do forró Essa pegada no furacão E o Cangasso do forró Vai, 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 vai Cuenta no saco Esse passo é envolvente E ninguém vai te cavar Essa porra pega mesmo É o balanço, a balança No toque do solo E o corpo é tonedosa O balanço é muito bom É fácil de aprender Só tu mexe no corpo E se aquecer Vai se aquecendo Na passo eu vou parar No toque do vavã Todo mundo vai dançar E descendo comigo Assim no água azul A rocha, mamãe Balança, 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 balança Joga pra cima, vai Liga do Berlong E o Balee e sombra E o limite Alô Zé atleta Tira o cabelo da testa Essa porra pega mesmo Eu balanço, a balança No toque do solo Eu copo e tô na dança Que bom, que bom, que bom Balança, balança, balança É muito bom, é fácil de aprender Só tu mexendo um pouco e se adecer Vai se aquecendo, dá pra seu fogo No toque do solinho, vai Vai se aquecendo, dá pra seu fogo Vai se aquecendo, dá pra seu fogo Todo mundo diz que os olhos não veem Tá de boa, coração não sente Então me diz por que eu estou aqui no bar Bebendo e chorando, ciúme matando Estou me acabando, pensando Pode adorçar pra mim Se ainda ontem a gente fez a boca Tá de boa por que você me deixou De pés e mão atada eu estou O que foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá A dor da saudade que dá A dor da vem me cuidar Eu tô sofrendo, chorando, correndo Tá me escutando, tô te chamando A Chico Puteira moçada na dor Eu tô rico, rapaz Uma hora no bar E onde já? Turminão Volta vem me cuidar E o vovó tá sofrendo, chorando, morrendo Tá me escutando, tô te chamando Tanto seu nome Ainda estou aqui, volta lá pra mim Todo mundo diz o que os olhos não vêm Tá de boa Coração não sente Então me diz por que eu estou aqui no bar Bebendo e chorando Ciúme matando Estou me acabando Pensando A moça não vorei comigo Se ainda a onda a gente fez amor E boa por que você me deixou De pés e mão atada eu estou O que foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Bebê pra curar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta vem me cuidar O vovó tá sofrendo, machado não é correto Tá me escutando, tô te chamando Tanto seu nome Ainda estou aqui Volta logo pra mim Volta logo Só pegando no vovó Vou procurar Contra o vovó Ei 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 Rádio Caprino e Valência Obrigado Gilberto Nós emitimos o navio Domingão